Com o financiamento liberado junto ao BNDES e a titularidade do terreno formalizada, as obras da nova fábrica de caminhões da Foton em Guaíba, região metropolitana da capital, devem ser finalizadas em até 10 meses. Uma delegação de diretores chineses da empresa veio ao Estado nesta terça-feira. Os compromissos começaram no Piratini, com o governador José Ivo Sartori, e a delegação de chineses, entre eles o presidente da Foton Internacional, Shang Hui, confirmou a liberação da primeira etapa do financiamento pelo BNDES, tendo o Banrisul como repassador de 80 milhões de reais. O projeto total é de 250 milhões. Também está formalizada a titularidade do antigo terreno da Ford, em Guaíba. Assim, a montadora projeta ter as obras concluídas em 10 meses. Já a produção de caminhões, para não perder os incentivos tributários do programa Inovar Alto do Governo Federal, começou em Caxias do Sul. A delegação também visitou hoje a fábrica da Agrale, onde a montadora deve entregar os primeiros caminhões produzidos no Rio Grande do Sul. Tivemos um plano B, que era iniciar a produção de caminhões na fábrica, só agora, no mês de junho e julho. Não faltam dificuldades, sejam elas conjunturais, sejam elas estruturais, mas nós temos exemplos importantes de como essas dificuldades podem ser vencidas. A produção deve ser repassada para Guaíba quando a nova fábrica estiver concluída. Nós estamos tratando e mostrando o Rio Grande do Sul como um grande diferencial na atração dessas empresas de autopeças, que para nós é importante, fortalece a cadeia automotiva, como eu falei aqui, 12% do PIB, certo do setor do automotivo no Rio Grande do Sul, e nós queremos aumentar, gerando emprego, gerando renda, aumentando a capacidade de riqueza no Rio Grande do Sul. Obrigado.